Eu não quero dormir agora. Mas você tem que dormir. E amanhã você tem aula, hein? Boa noite, viu? Conta uma história pra mim dormir, por favor. Tá bom, vai. Que história você quer saber, minha filha? Eu quero saber como vocês se conheceram. Vocês nunca me contaram. Meu amor, sua mãe se conheceu? Sim, eu quero muito saber. Tá bom, a gente vai te contar. Como você sabe, seu pai sempre anda com pressa, né? Naquele dia em específico, eu tava com muita pressa. Porque meu uniforme tinha acabado de ficar pronto. Que legal! Nossa, me desculpe, nem te vi. E ali eu conheci a sua mãe. Agora eu já sei. Vocês se apaixonaram e começaram a dançar. E ali vocês se beijaram e viram que eram almas gêmeas. Foi assim, né? Não, filha. A vida não é como um conto de fada. A gente não ia começar a dançar do nada, né, bobinha? Na verdade, quando os livros caíram, eu apenas ajudei a sua mãe. Me desculpa, viu? A culpa foi toda minha. Não tem problema. Eu também tava com a cabeça longe. Tô, acho que eu acabei derrubando sem querer. Relaxa, não esquenta. Quer uma ajudinha? 3 1 2 3 Não sei o que foi isso. E como que é sua nova? Leitice, e o seu? Ah, o meu é ruim. Foi um prazer te conhecer, viu? Mas agora eu preciso muito ir. Tchau! Mas e seu número? Depois a gente passa. Eu não acredito que eu consegui toda essa grana. E dessa vez ninguém me seguiu. Assaltando de novo. Miranha? Você não cansa, né? Sabe como é que é, né? E você? Não cansa de fazer isso? Sabe como que é? Eu tenho que proteger o mundo de pessoas como você. Acabou pra você. Quem é você, Malu? Eu sou nova nesse lance de herói. Engraçado, porque eu podia jurar que te conheço. Eu também. Ei, ei, ei. O que virou isso aqui? Tá achando que é reencontro de formatura? Vamos acabar lá com essa palhaçada. Pode vir os dois. Ai, eu preferia que fosse reencontro de formatura. E você que pediu. Obrigada, Miranha. Você sempre ajuda a gente. Por nada, policial. E você? Eu sou nova na cidade. Me chamo Gwen. Vai ser um prazer ter você aqui. Vamos. Você é de novo aqui? É meu ganha-pão. Agora me diz. Da onde a gente se conhece? Também não sei. O dinheiro que ele roubou. A gente tem que levar pra ela. Nossa. Quanto dinheiro. Lembrei da onde a gente se conhece. Vai me passar seu número agora? E é claro que eu passei. E depois disso, o que aconteceu? Você pediu lá em casamento? Você levou lá pra conhecer a vovó? E como foi o primeiro beijo? Já tá tarde, filha. Amanhã a gente conta essas outras histórias. Promete que vai contar mesmo? A gente conta. E vai ser a história do nosso casamento. Que foi num lugar incrível. Mas agora você vai dormir. Porque amanhã vocês tem aula. Tá bom. Mas eu adorei ouvir a história de como vocês se conheceram. E tô louca pra escutar as próximas histórias. Tchau, tchau. Tchau.